Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem por aí. Por aqui está tudo muito bem, graças a Deus. E hoje é domingo, né? Domingou por aí. Hoje é dia da nossa hashtag Lucrando com as Sobras 2023. Essa hashtag maravilhosa que vem nos acompanhando aqui no canal desde o início do canal, né? Desde 2019. Estamos firme e forte aqui trabalhando com as nossas sobrinhas de barbante. O vídeo de hoje, gente, o vlog de hoje, né? Pra vocês vai ser uma dica maravilhosa pra vocês eliminarem de uma vez com essas sobrinhas aqui, ó. Sabe essas sobrinhas minúsculas que às vezes não dá nem pra fazer um quadradinho da vovó, um squarezinho. E aí fica acumulando lá nas suas sobrinhas de barbante. Aqui é a sobra das sobras das sobras das sobras de barbante. Então é essa quantidade bem pouquinha que às vezes a gente usa pra amarrar, né? Pra fazer um início de um square. Mas se você tem bastante desses fiozinhos assim, ó, bem pouquinhos, não sabe o que fazer, fica até o final desse vídeo. Porque aqui você vai encontrar uma dica maravilhosa de uma produção pra você utilizar esses restinhos de fios, tá? Então fique aí conosco. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhe o vídeo. E bora assistir aqui o vídeo do Poliartes Crochê. E finalizando aqui o vídeo, gente, corre lá no canal da Rafa, tá? Da Rafaela Camargo, pra gente ver aí a produção dela de hoje, utilizando as suas sobras de barbante. Lembrando vocês que estamos com o grupo do WhatsApp ativo. É um grupo específico somente pra hashtag Lucrando com as Sobras 2023. Então se você tem interesse em participar desse grupo do WhatsApp, entre em contato comigo. Sou eu quem adiciona as pessoas. Você pode me encontrar lá no Instagram, no WhatsApp, em algum vídeo, assim, sempre tem o meu número de telefone. Então entre em contato comigo pra que eu possa estar adicionando vocês também, tá? Esse grupo é pra quem tem e quem não tem canal. Então, se você não tem canal, somente Instagram, ou não tem nenhuma rede social, assim, só nos acompanha, mas tem vontade de ficar bem pertinho de nós e participar de um grupo, me procure pra que vocês entram no grupo da hashtag que ainda tem vaga lá, tá bom? Então é isso, gente. Aqui eu utilizei sobrinhas, tá? Todas são do Barbante Ponta Firme. É de um barbante parceiro aqui do canal. Eu trabalho com ele há mais de três, já quase três anos aí, né? Três anos trabalhando com essa marca. Use e recomenda e vou estar na descrição aí o telefone de contato se você desejar trabalhar com essa marca, tá? Lembrando, gente, que essa peça que eu vou apresentar pra vocês, vocês podem estar, sim, utilizando essas sobrinhas minúsculas aí, ó, do trabalho de vocês. Ou se vocês quiserem fazer com cor única, utilizar aquelas sobras maiores, tá? Ou fazer em degradê, enfim. É uma peça que dá pra você utilizar aí a sua criatividade. Eu vou estar te dando um exemplo apenas aqui, tá? Eu fiz uma única peça, mas através da videoaula, que eu vou estar deixando o link na descrição, é uma videoaula aqui do canal, uma videoaula antiga, mas dá pra vocês acompanharem direitinho. Através da videoaula você pode fazer o tapetinho, você pode aumentar as carreiras e fazer uma passadeira. E aí você pode estar fazendo um jogo de cozinha, tá? Com essa dica maravilhosa aí. Tanto coloridinho, quanto em cores únicas ou com sobras de barbante maiores. Então é uma peça bem versátil que dá pra você, sim, utilizar suas sobrinhas de várias opções, tá? Deixa eu pesar aqui pra me mostrar pra vocês. Nessa peça eu tive que usar uma quantidade maior do preto, tá? Que foi a cor predominante aqui da minha peça. Eu poderia ter escrito qualquer outra cor, como o cru, o azul, enfim. É uma sobra de barbante que você tiver na quantidade maior. Se você for fazer ela bem coloridinha assim, você deixa separada pra poder fazer aí como base na sua peça, tá? Então deixa eu pesar aqui pra ver quanto que ficou pesando. E logo em seguida eu vou abrir a minha peça aqui no chão pra vocês verem, tá? Eu vou fazer a venda dessa peça assim mesmo, como opção de uma passadeira, né? Pra quarto, pra cozinha, pra banheiro. Vai ser uma peça única, tá? Olha, ela ficou pesando 778 gramas de fio número 6, tá? Que foi o que eu utilizei aqui na produção dessa peça. Então prepare o coraçãozinho de vocês aí que eu vou abri-la aqui no chão e vou mostrar como que ficou maravilhosa. Minha gente, foca nessa beleza. Olha que trabalho maravilhoso. Falta somente eu colocar minhas etiquetas aqui adquiridas lá no site da Juliana, viu gente? Estamos com o cupom ativo lá. Aqui é assim, gente. Tem que pausar o vídeo toda hora porque a produção aqui é frenética. Bora lá. Foca aqui, tá? Esquece o barulho de fundo. O Miguelzinho gritando ali. Então bora lá, gente. Falta eu colocar aqui as etiquetas, tá? A etiqueta lá da Juliana. O site. Você tem que comprar pelo site, tá, gente? Vocês vão pelo site pra ter o desconto Poli10, que é 10% de desconto. É porque eu esqueci de aplicar a etiqueta só agora que eu coloquei aqui que eu lembrei. Mas logo, logo eu vou estar aplicando, certinho? Gente, olha só a riqueza de detalhes nessa passadeira. Eu fiz ela com um total de 52 carreiras, tá? De bloquinhos, conforme a videoaula. 52 carreiras. Para que no meu ponto ela ficasse com o tamanho de 1,30m por 58 de largura. Então ficou um tamanho maravilhoso. Gente, ó, rende tanto você trabalhar com essas sobrinhas minúsculas que daria pra mim fazer mais dois tapetinhos e montar aí um jogo, né? Porém, tem sobrinhas que acabaram aqui. Por exemplo, ó, vou pegar aqui no chão pra vocês verem. Nessa carreira aqui, ó, observe só a quantidade aqui que eu usei de vermelho, tá vendo? Bem pouquinho. Então, se eu fosse fazer os tapetinhos, olha o amarelo, eu não conseguiria repetir as mesmas ordens de cores. Porém, se eu fizer colorido também, né, mesmo não repetindo, fica super legal. Mas eu quis deixar, sim, somente a passadeira, tá? Vai ser uma venda única somente a passadeira. E o valor dessa passadeira, gente, eu vou estar vendendo lá na feira por 100 reais, tá? Vai ser o meu valor de venda da passadeira, 100 reais. Esse valor eu consigo dividir em duas vezes no cartão pra minha cliente sem juros, tá? Duas de 50. Eu já coloco nesse valor porque já tem o acréscimo da maquininha que vai ser descontado pra mim, né? Parcelando sem juros pro cliente, o desconto ainda é maior. Então, já coloquei nesse valor com o intuito da lucratividade aí não ficar tão afetada, certo? No dinheiro de 100 reais no cartão eu consigo vender no dinheiro ou no Pix em até 75 reais ela vai embora, tá certo? Então, esse é o meu valor de venda. Espero que vocês se baseiam aí, né, e vejam direitinho. É um pouco trabalhoso, não vou mentir pra vocês, na questão dos arremates, quando você trabalha dessa forma, essa peça tá bem coloridinha assim. Porém, é muito gratificante o resultado final. Se você fizer essa peça em duas, três cores ou com sobras maiores, a quantidade de arremates diminui, tá bom? Mas o resultado assim, coloridão, é bem legal e bem satisfatório. Eu gostei demais. Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam aqui dessa ideia. E, gente, esse tapete é videoaula aqui do canal, tem mais ou menos dois anos, tá? Ele é o tapete sobras das sobras. Lá no passo a passo eu mostro pra vocês ele com o detalhe aqui em preto e também com o detalhe em cru, que fica super bonito, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vlog de hoje. Corram lá no canal da Rafa pra ver a peça que ela produziu. E daqui a pouco, né, nos próximos vídeos aí, teremos mais novidades aqui em relação à nossa hashtag lucrando com as sobras 2023. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!